Olá pessoal, bom dia. Estou aqui na roça colhendo feijão e vou aproveitar para mostrar para vocês esse cogumelo. É assim que conhecemos por aqui. Eles só aparecem quando chove. Então esses dias choveu bastante e tem vários cogumelos desses por aqui. Então aí o feijão verde, feijão catadouco que estou colhendo. Já colhi bastante, ainda falta colher mais. Feijão verde. Vou mostrar para vocês mais cogumelos. Tem mais dois por aqui. Eles são bem bonitinhos. Vou tentar mostrar para vocês a raiz. A parte de baixo do cogumelo. Veja que lindo que é. Eu vou pegar esse aqui para vocês verem como é. Aqui estão as raízes, a parte que fica na terra. É bem bonitinho. Vejam que lindo que é. Tem mais por aqui. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.